Nós lançamos esse exemplo que tem a cara da Nokia E a energia que a gente está sentindo aqui é muito boa E é aquilo que a gente quer passar para vocês Toda vez que vocês estiverem usando um telefone da Nokia Que é um telefone feito para vocês, para o jovem As pessoas que tem a cabeça jovem e o espírito jovem O que a gente quer é que todo esse conteúdo que hoje a gente já tem no nosso site No nokiatrends.com.br Também possa ser disponibilizado para o celular Que aí a vantagem é você ter a mobilidade De acessar todos os conteúdos que você já tem pela internet E acessar também pelo celular E a internet já é um veículo muito bacana Que acaba com a geografia Você tem uma relação com o teu amigo em qualquer lugar do mundo A internet facilita muito essa relação Aqui no Brasil a gente está lançando agora essa ideia da multimídia Com os telefones que são capazes de tirar fotografia E também fazer em filmes A melhor máquina fotográfica não é aquela com muito megapixel A melhor máquina fotográfica é aquela que está com você no momento que você está Que nem numa festa que nem essa É super legal você estar com os teus amigos Com o teu telefone, tirar uma fotografia E mostrar para aqueles que não tiveram convite E não tiveram tempo de vir aqui Então com certeza o nosso site é peça fundamental Para todo mundo conhecer as novidades que a gente tem de bacana E falar para vocês que esse primeiro é só começo O segundo vai ser sensacional A gente está preparando já milhões de novidades Acessem o site que está tudo lá